Tática God pra espantar todos os males possíveis, começando já com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, ele joga de meio campo ofensivo, eu posso usar ele, ou espero vir o Ronaldinho Gaúcho, o Icon Tote. Vai que ele não vem. Então vamos pegar o Ronaldinho Gaúcho. É o seguinte, hoje eu quero vencer, né, porque o último draft que você não assistiu, a gente enfrentou provavelmente um pro player. Mano, o cara era diferenciado. E no penúltimo draft a gente perdeu de novo, então a gente tem duas derrotas aqui, mano. Nossa, no penúltimo a gente jogou melhor, a gente teve chance, mas o FIFA não tava do nosso lado. E no passado a gente não viu a cor da bola, essa é a verdade, mano. O cara jogava demais. Mas hoje vamos resolver nossos problemas ou não. Bom, vou ser bem sincero, o início é fraco. O início aqui com as cartinhas é fraco. Não vem nenhuma... Tá fraco o negócio, nem peguei o Benzema porque sempre vem o Tote dele. Mas vou precisar de um milagrezinho aqui, hein. Vou precisar de um milagrezinho. Nossa senhora, talvez a gente vai montar até outro time. Peguei o carecão aqui. Vamos de outro volante. Vamos pegar quem? O 77? Rapaz, gente do céu. Deixa like, vai. Like, like, like pra dar sorte. Precisamos de cart... Nossa senhora, fazia tempo que eu não montava um draft com uma sequência tão fraca. Desde o início, tirando o Ronaldinho Gaúcho... E agora o Eder Militão, né? Beleza. Desde o início tava tenso o negócio. Que a reserva salva a gente. Ó, a Cunha. Nossa, mas tamo numa tragédia de time aqui tenebrosa. Lateral direito foi ok. Temos aqui o Amavi. É interessante, é uma boa cartinha. Deixa eu ver esse tripier. Eu vou com o Amavizinho, hein. Tudo bem que tem o Lucas Vasquez também, mas o Amavi aqui parece ser melhor. Deixa eu ver o Sabali, também interessante. Não, vou pegar o Amavi. E no gol? No gol, vamos de Mendy. Ele mesmo. Cara, precisamos de muita gente boa. Esses meio-campos aqui, não gosto nenhum deles. Tirando o Kudos, tá? Cara, precisamos de volante novos. Um zagueiro ainda. Até goleiro eu precisava de um melhor. Mas tudo bem, tô ainda feliz com o Mendy ali. Lateral direito eu já tenho, tá, Doni? Não precisa mandar de novo, não. Joga na esquerda? Quer dizer, joga de zagueiro? Não. Traorê joga na esquerda? Não. Então, qual é? Vou pegar o do Freeze, mas me quebrou aqui, hein. De novo o lateral. Meu Deus do céu. O Shaw. Vou pegar o Shaw aqui, então. Zagueiro aqui improvisado. Quer dizer, essa cartinha dele é de zagueiro mesmo. Mas... Não tá dando uma virada de chave. Aí a Oran é rápido, pode nos ajudar em velocidade. Já é alguma coisa. É isso. Aí também temos um problema, né. É um problema bom. Quem eu pego? Zidane ou Maquilele? Cara, como eu preciso de volante? Olha aí, mano. Vou ter que deixar o Zidane, tá vendo? Eu preciso muito de volante bom aqui, cara. Esse é o grande problema. Então já garantiu um volante pelo menos. Ô, louco. Cantonazinho é bom, hein. Cantonazinho aqui é bola. Pode ser nosso atacante no lugar do Kane. Ainda é preciso de um volante. Não tá vindo. Vem lateral direito. Cara, é o draft lateral direito, né. Agora ele só vem lateral direito. Impressionante. Casemiro. Tem um speed na Zola também. Vai ter que ser o Casemiro. Nossa, mano. E agora? Confiar que vai vir um volante melhor que ele? Vamos confiar. Confiar que vai vir um... Casemiro sempre vem com a Tinha especial, pô. Não é possível. Aí, eu acho que me dei mal. Opa, tem um volante mais ou menos e tem um Oxaray. Só que a gente tá bem já de meio como ofensivo. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Tem o Diogo Jota que dá pra usar ali. E agora, gente? E agora, hein. Deixa eu ver esse cara aqui, mano. Peguei o Oxaray. Tô tocando louco aqui, velho. Chega de atacante. Precisava de um volante diferenciado. Era pra ter pego o Casemiro, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos montar outro draft, tá? Veio boas cartas, vieram. Mas vamos montar outro draft. 4-3-3, hein. Começamos com a 4-3-3. Opa, Ronaldinho voltou aqui. Mas vou pegar o Mataus, tá? O Ronaldinho pode vir. Aicon ainda é Tote. Então, deixa o Ronaldinho de lado. Vamos seguindo aqui, ó. Temos agora o De Bruyne. Temos o Fábio Vieira. Também é interessante, né? Temos esse cara do Newcastle. E até o Tio Ameni. E agora? Vou pegar o Tio Ameni. De Bruyne tem outras cartinhas dele melhor também. E aqui a gente fecha com... Ok, me deixou pensativo. Vou pegar o Rabiot. Por incrível que pareça, a cartinha dele tá melhor. Mataus é o pensante. Fato. O resto ali, vou ter que ajudar o Mataus. Runei, caramba! Olha só! Que da hora esse Runei. Aniversário, cara. Primeira vez. Nossa, mano. Que saudade do Runei, cara. Que saudade porque na época que ele tava explodindo, eu jogava FIFA ou PES. Nem lembro. E ele era brabo demais. Manézinho, ponta esquerda. Boa. Essa cartinha dele é ótima. Esse draft parece estar melhor, gente. Isso! O Doni. Esse cara, mano. Antony, aniversário. Ele quase nunca vem. É a segunda vez que eu consigo ele. A primeira vez eu não tinha ponta, não tinha tática com ponta. Então eu tive que usar ele improvisado. Agora sim, a gente vai usar ele na posição dele junto com o Lunei e Mané. O trio de ataque tá lindo, cara. Mas precisamos de zaga. É isso. Esse Rafa Marques aqui, ele sabe o que faz com a bola. Quem vai vir do ladinho dele? Ah, não. Não, 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 não. Deixa o TES aqui e depois a gente tira. Lateral. Ah, não. Agora caiu tudo, né? Vamos de Gilberto. Rapaz do céu que eu fiquei empolgado no ataque. Agora eu tô triste aqui. Boa. Boa. Cancelo, como diz em Tchenko. Se bem que o Cancelo é alta, alta, né? Dedicação. Ele tem 85 defesa, físico, condução, ritmo. Bem parecido as cartinhas dos dois, cara. Então eu vou pegar o Cancelo. Ok. Leno ou Perim? Leno ou Perim? Perim ou Leno? Perim. Tá. Precisava de zagueiro lateral direito principalmente. Tipo assim, a coisa que a gente mais precisa. Zagueiro lateral direito. Vamos ver se a gente tem sorte. E goleiro também, né? Porque não tá aquelas coisas e o reserva também não é bom. Ah, não. Doniê não faz isso com a gente, cara. Não é possível, mano. Com esse time massa a gente vai ficar com uma zaga mais ou menos? Boa. Salvou. Mas aí me deu uma encrenca também, né? Mandou os dois juntos só. Vou garantir a zaga. Vai. Vou garantir a zaga. Temos Bremer e temos o Klosterman também. Mas vou pegar o Bremer. A gente garante a zaga. Não é das ideais, que às vezes vem dois jogadores apelões. E é torcer pra vir... Mano, é torcer pra vir um lateral direito. Senão a gente vai ter que ir com o Gilberto. Saca. Uite. Vamos pegar o Uite que ele faz meio campo central. Numa dessas ele joga de meio campo central pra gente. Uh! O Litão. Nossa senhora! O que é isso? Calma, calma, calma. Muita gente boa. Eu não sei nem o que fazer. Vou pegar o Golitão. Vai jogar de meio campo central. Deixa lá o Anthony, que eu quero jogar muito com o Anthony. Aniversário. Por isso que eu não peguei o Jairzinho ali também. Trazer esse cara pra ser nosso lateral direito, hein? A lateral direita tá ruim. A lateral direita ali vai ser embaçado. Vou pegar o David aqui. Tem o Ossi Ren também, que é bola demais. Vamos... Esse cara aqui é bom. Ah, mano. Não é possível que a gente vai sobrar de novo em uma posição. A outra foi a zaga. Agora tem que vir um lateral. Para de mandar atacante. Oxi, vou pegar o Hernandes. Ele faz a lateral direita também. A gente vai ter que fazer isso, cara. E o Theo vai jogar na esquerda. Para não matar minhas laterais. Pelo menos a gente tem agora dois laterais bons. Não peguei nem o Félix por causa disso. Tio, eu... E agora quem vem aqui para fechar o time. Nossa, sorte que eu peguei o Theo, mano. De bala. Nosso goleiro não tá bom, mas não teve jeito, né? Cara, agora o negócio é o seguinte. O Gullitão vai entrar aqui no lugar do Tio Ameni. Acredito eu. E a gente vai ver o que vai rolar. O ataque tá lindo. E tem o Rooney, cara. O Rooney... Nossa, o Antônio Aniversário. Nenhum treinador deu entrosamento. Então eu peguei qualquer um mesmo. Foi o português Marco Silva. E aí, hein? Vamos ver se vai rolar esse time agora. O cara tá com o Pelé, né? Tem que ficar de olho. Já vamos trazer o homem aqui, ó. Tio Ameni, valeu pelo seu serviço de ter entrado em campo. Vai o Gullitão lá. É isso. Já vai o Pelé carregando todo mundo aqui, mano. Já tocou pro Martinelli, que é bom, né? Poxa, deu uma arrancada linda. Boa. Boa. O Gullitão. O Gullitão chutava. O Gullitão chutava muito, né? Então eu já quis testar o chute dele. Poderia ter chego mais perto. Poderia ter soltado a bola. Boa jogada, o Gullitão. Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí. Quero te ouvir. Rabeou. Lunei. Vamos tentar o chute com Lunei. Não, mano. Não tem como eu tirar o jogador. Ele vai e domina automático a bola. O cabeçudo do Mané ali, cara. Era escanteio. O jogador vai e pula ali e dá a bola pro adversário. Boa bola, hein? Vai ganhando o campo. Antônio tentou dribar, não deu. E eles perdem a bola no ataque. Boa. Runei. Ai, captou de novo. Runei tá bem, mano. Tá jogando bem. A gente tem o Gullitão, né? Gullitão aqui, ó. Gullitão aqui, ó. Ele vai lá, sobe. Dá ali. De cabeça na bola. Agora que bom enfrentar alguém que é normal, que não é um pro player. Na moral, mano. Quando a gente enfrenta... Eu enfrentei o vídeo passado com o cara que parecia um pro player. Deveria ser. É impossível. Dói a mão de jogar contra. Boa bola. Chega bem. Chegou bem, mas a bola colou nele, né? Quase tomamos. Quase tomamos. Devolvi a bola pro cara porque eu sou desse. Eu gosto de dar presente. Pênalti. Fiz o pênalti porque eu gosto de dar presente. Ai, ai. Vamos ver o que o Pelé vai aprontar pra gente, hein? Vamos ver o que o senhor Pelézinho vai apontar. Nossa. E aprontou bem. Porque eu fui na bola, mas não deu nem tempo. Antony. Deu uma girada boa. Sai. Ai, driblei demais agora, mano. Pô, cancelo. Fabiou. O goleirozinho pegou de novo. Esse beck não tá jogando bola, hein? E agora? Boa, bola, bola, bola pra correr. E agora? E agora? Golaço. Quem para, né? Pelé. Ele virou. 2x1. A gente tem que correr atrás agora do resultado. Boa. Antony. Ai, perdeu no corpo, Antony. Quase de novo. Pô, a gente tava melhor na partida. A gente caiu forte, velho. Vamos lá, hein? Escanteio pra ele. Seria péssimo tomar um gol agora. Vai, 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 vai. Foi jogado. Vai, Gullit. Ai, mano. O goleiro dele cata muito também, né? O goleiro dele cata muito, pô. Vamos lá, Gullitão. O goleiro. Bruna, hein? Meu Deus do céu. Como pega, hein? Como pega, hein? Poxa, a bola voltou pra ele. Dei-me paciência com esse jogo. Dei-me paciência com esse jogo. Nossa, finalmente, mano. Que isso, velho? Que isso? Fuzilando o goleiro dele, pegando. Ele vai lá no ataque, chuta, a bola sobra pra ele. Na cara do gol, ele faz o gol. Pelo amor de Deus, Bremer. Estava todinho na bola. Olha lá, ó. Pô, Bremer. Mesma coisa que nada, hein? Bora, Gullit. O Sanches foi um guerreiro agora. Mandou bem. Oxe, que tirada estranha, né? A bola foi numa força. Vamos trocando passes. O entrouzamento tá bom. Nossa, boa. Empatamos. O Runei. Era isso que eu esperava do Runei, pô. Era isso. Ele já tava merecendo. Ele já tava merecendo o gol dele. Agora o goleiro dele não conseguiu pegar. Empatamos. Agora ele vem na resposta. Boa, tocou errado. Vou tomar, hein? Nossa. A bola tem um chip teleguiado pro jogador dele, mano. 4x3. O goleiro pegou. Beleza, eu saí errado. A bola volta correndo no pé. Impressionante. O goleiro soltou. Depois de uma grande defesa, ele guardou. Vamos lá. Tamo atrás do placar de novo. Gabriel. Roubou fácil. Simana, simana, mané. Pegou de novo. Pra fora. Mais uma pra fora. Olha o Runei. Empatamos. Mas não, nem vou comemorar porque, mano. Ele sai, ele vai lá e faz o gol. Impressionante. Ele já toca aqui. Vai, ganha daí, caramba. Olha lá, já tá na cara do... Ó, ó. 1,3. Mano, passou por dentro do meu jogador. Segura, procura a jogada. Olha isso. Olha isso. Tá maluco. Lá vem Pelé. Tomamos. Sobrou pra ele de novo. 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 Impressionante quanto sobra essa bola. Acabou-se o que era doce, mano. Impressionante. Mano, eu não acredito que eu perdi esse jogo. Pelo jeito que foi, tá ligado? Pelo jeito que foi, mano. Cara. Enfim. Rooney da hora. Anthony da hora. Mas não trouxe a vitória de novo. É, eu tô na zica, né, rapaziada? Tamo junto e até o próximo vídeo.